Olá amigos, que bom estar com vocês outra vez. Sejam bem-vindos ao nosso programa Apocalipse, medo ou esperança? Louvado seja Deus, porque cada vez que estamos estudando, ao abrirmos a palavra de Deus, Deus tem nos abençoado com sua palavra, Deus tem nos abençoado com sua benção. Vamos pedir ao Espírito Santo que nos abençoe uma outra vez? Vamos orar juntos? Vamos orar agora. Misericordioso Deus e Pai, louvado seja o teu nome pelo privilégio que temos de mais um estudo bíblico na tua presença. Abençoa-nos agora com teu Santo Espírito. Abençoa essa pessoa em casa, Senhor, para que ela possa compreender esse assunto tão sério. Em nome de Jesus. Amém. No Apocalipse, nos é apresentado que a Igreja de Deus teria o testemunho de Jesus, que é o Espírito de profecia. Isso está escrito em Apocalipse 19, verso 10. Também há referências a falsos profetas que fariam grandes sinais. Apocalipse 16, verso 13 e verso 14. Indiscutivelmente, torna-se evidente a necessidade de distinguir entre verdadeiros e falsos profetas. Esse é o dilema de nosso estudo de hoje, o qual está repleto de importantíssimas revelações. Eu vou lhe fazer uma pergunta. Qual o método escolhido por Deus para comunicar-se com o ser humano? O livro de Apocalipse é um bom exemplo acerca da decisão de Deus de utilizar profetas para transmitir suas mensagens aos seres humanos. Veja Apocalipse 1, verso 1. Vai lá em Apocalipse. O nosso livro querido, no qual nós aprendemos a amar. Apocalipse 1, verso 1 diz o seguinte. Eu quero ler com você agora. Vamos ver juntos? Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Ele as enviou pelo seu anjo e as notificou ao seu servo João. Você se lembra disso quando nós estudamos a primeira vez no nosso estudo, que Deus deu esta revelação a muitos profetas, a revelação da Bíblia. Mas o Apocalipse deu a revelação a João. E ele notificou estas revelações para que nós, os servos, soubéssemos as coisas que haveriam de acontecer. Esse método divino não é novo, pois foi a forma que Deus usou para dar-nos toda a revelação bíblica. Por meio de profetas, Deus quer nos revelar o futuro. Eles o podem fazer quando deixam-se guiar pelo Espírito Santo. Esse mesmo Espírito Santo que nós pedimos todas as vezes em nossa oração. Nem todos os profetas escreveram partes da Bíblia. Pelo menos 12 profetas verdadeiros, que não são autores da Bíblia, são mencionados na própria Bíblia. Um dos mais notáveis é João Batista. Lembra que João Batista não escreveu a respeito de nada? E foi a respeito de João que Jesus disse que não houve profeta maior que ele. Outro fato interessante é notar que Deus não faz discriminação de sexo quanto ao dom de profecia. Na Santa Bíblia se mencionam várias mulheres que exerceram a função profética. Por exemplo, Ana, Miriam, Débora, Hulda, as quatro filhas de Felipe. Você se lembra disso? De acordo com os planos de Deus para os dias finais da história humana, haveria verdadeiros profetas entre o remanescente do tempo do fim? Abra sua Bíblia em Joel. Vamos ler a nossa Bíblia, Joel 2, verso 28. Lá em Joel, nós temos esta verdade clara de Deus a respeito desse detalhe dos últimos dias. Será que haveria profeta nos últimos dias da história da Terra? Será que há profetas verdadeiros entre nós, ao interesse de Deus que seus filhos tenham profetas hoje? Joel, capítulo 2, e o verso 28. Eu vou ler com você. E depois, derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias, derramarei o meu espírito. Mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se convertará em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. O que você acabou de perceber? Deus teria verdadeiros profetas, sim, entre nós. Haveriam profetas verdadeiros nos últimos dias da história da Terra, porque Deus quer comunicar-se com seus filhos. A Bíblia diz que quando nosso Senhor Jesus Cristo acendeu aos céus, concedeu dons aos homens. Quais são alguns destes dons que Ele concedeu à igreja? Vá a sua Bíblia em Efésios, Efésios capítulo 4. Quando você encontra o livro de Efésios, você vai entender um detalhe interessante a respeito da igreja de Deus e os dons que essa igreja teria. Como ela seria abençoada por Deus com estes dons especiais. Efésios capítulo 4, verso 11 em diante. Eu vou ler com você. Vamos ler? Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para quê? Para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Deus concede dons do Espírito, a fim de aperfeiçoar os santos, ou seja, a igreja, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Especialmente a respeito do dom de profecia, Paulo diz que a razão pela qual nos dá as profecias é para que creiamos. Como uma ilustração da seriedade que devemos dar as coisas que Deus revela por meio dos profetas, o que o Apocalipse diz que Deus fará àquelas pessoas que alterarem o que foi revelado nas profecias? Apocalipse 22, vai no nosso livro de estudo. Apocalipse 22, o verso 19. Eu vou ler com vocês agora. Vamos ler? Apocalipse 22, 19. Olha que sério isso. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus lhe tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro? Isso não é sério para você? Isso não te impressiona? Que o Senhor Deus já tem uma profecia marcada para as pessoas que tirarem alguma coisa, alguma parte das profecias deste livro? Ele disse que tiraria a sua parte da cidade santa e da árvore da vida? Isso significa que a pessoa não vai estar salva? Como são considerados no Apocalipse aqueles que guardam as palavras da profecia divina? Aí mesmo em Apocalipse 22, verso 7. Veja o que Deus diz. Eis que cedo venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. De acordo com o ensino do Novo Testamento, não faltaria a igreja nenhum dos dons espirituais que Cristo concede. Em diversas partes, a Santa Bíblia assinala o remanescente fiel como a igreja verdadeira. Este teria o dom de profecia. O Apocalipse ensina que no tempo do fim, o remanescente fiel teria o dom de profecia ou não? Apocalipse 12, verso 17. Aí mesmo em Apocalipse, volta um pouquinho comigo. Apocalipse 12, 17. Vamos ler. E também Apocalipse 19. Mas primeiro Apocalipse 12. Veja. 12, verso 17. Achou? Vamos lá. Então o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra aos demais filhos dela, os que guardam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. O que é testemunho de Jesus? Pará em Apocalipse 19, verso 10. Eu vou ler com você. Então me lancei aos seus pés para adorá-lo. Isso é João dizendo. Mas ele me disse, quem é esse ele? O anjo que estava falando com ele. Disse o seguinte, olha, não faças isto. Sou conservo teu e de teus irmãos que tenho o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Queridos, o dragão é Satanás que atua por meio de seus instrumentos humanos, perseguindo a mulher, a igreja e o remanescente fiel, simbolizado pelos restantes de sua descendência, ou seja, os fiéis do tempo do fim, que guardam os mandamentos de Deus e têm o dom de profecia. Agora, profetas verdadeiros e profetas falsos. Conforme o ensino de Jesus Cristo, que grave perigo surgiria no tempo do fim? Mateus 24, 24. Vamos ler comigo? Mateus 24, 24. O Senhor Jesus, enquanto estava com os discípulos, disse no seu último sermão profético uma mensagem para nós entendermos o que ele queria que nós ficássemos precavidos. Mateus 24, 24. Vamos ler? Diz assim, Pois surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Meus queridos, o Senhor Jesus Cristo disse que surgiriam falsos profetas, mas também ele disse que haveriam verdadeiros profetas. Como descobrir entre o verdadeiro e o falso? Em Isaías 8, 19, nós temos uma das ideias de como Deus faz para que nós possamos entender como saber quem é o verdadeiro e quem é o falso. Isaías 8, 19. E eu faço questão de você leia comigo. Porque Isaías 8, verso 16 em diante, dá essa instrução depois do verso 19. Diz, ata o testemunho, sela a lei entre os meus discípulos. Agora veja o verso 19. Agora veja o verso 20. Querido, a lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva. Querido, a lei e ao testemunho. Para você saber qual deles é o verdadeiro, tem que estar de acordo com a lei de Deus e o testemunho que dão na sua própria vida. Senão não é um profeta verdadeiro de Deus. Os milagres em si mesmo não são prova de que o profeta seja inspirado por Deus. Apenas demonstram que há por trás dele um poder sobrenatural. Porque Satanás também é capaz de fazer milagres. Lembra os magos do Egito, nos dias de Moisés? Também fizeram milagres. E eles não eram de Deus. Satanás também tem poder de operar milagres e às vezes até se disfarça como um piedoso anjo de luz. A menos que os ensinos do profeta estejam em harmonia com a Bíblia, ele é o impostor. As sagradas escrituras nos dão várias características do verdadeiro profeta. Em Jeremias 28, 9, diz que as predições do verdadeiro profeta têm que se cumprir. Deuteronômio 13, de 1 a 3, diz que eles, o profeta, não induz o povo à apostasia. Jeremias 14, 14, declara que o que Deus o inspira a dizer, ele não pode falar de si mesmo. Segundo Pedro 1, 21, fala que este profeta tem que ser guiado pelo Espírito Santo. 1 João 4, de 1 a 3, diz que reconhece a encarnação de Jesus Cristo e confessa com sua própria boca que Jesus Cristo encarnou como Filho de Deus. De que três formas Deus se revela aos profetas? Números 12, versos 6 a 8. Abre lá sua Bíblia, números é no Velho Testamento. Números 12, vamos juntos. Abra sua Bíblia no livro de números, no capítulo 12, e o verso 6 a 8. Vou ler com você, tá bem? Vamos ler? Vamos ver juntos? Olha lá. E ele disse, Ouvi agora minhas palavras. Se entre vós, a profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim como eu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, as claras e não por figuras. Ele contempla a semelhança do Senhor, porque, pois, não temestes falar contra o meu servo Moisés? Queridos, Moisés foi um profeta, mas Deus falava com ele frente a frente. Mas também o Senhor Deus disse, Quando houver profetas no meio de vocês, eu me farei conhecer a ele, através de sonhos e através de visões. Mas se esta pessoa diz que está tendo sem os sonhos e visões, sem guardar os mandamentos de Deus, sem ter um testemunho claro de que Deus está na vida dessa pessoa, então a gente já sabe que não deve acreditar. Deus não fala por meio de bolas de cristal, nem fala pela palma da mão, pela xícara de café, pela astrologia ou por meio de mortos. Preste bem atenção nisso. A Santa Bíblia descreve alguns aspectos físicos dos profetas enquanto estavam em visão. Por exemplo, Daniel 10, verso 8, diz que o profeta tem perda de força física. Daniel 10, 18 e 19, diz que recebe depois uma força física sobrenatural. Mas tem que estar todos esses detalhes juntos. Daniel 10, verso 17, diz que Daniel ficou sem fôlego nas suas narinas. Já pensou? Um profeta quando está em visão, não pode respirar. Em Daniel 10, 16, diz que fica sem falar. Daniel 10, verso 5 a 8, diz que fica inconsciente com respeito ao ambiente que o rodeia. Números 24, verso 4, diz que tinha os olhos abertos durante a visão. O dom profético na experiência cristã de uma pessoa. Eu preciso te explicar isso. Que três conselhos dá o apóstolo São Paulo aos crentes? 1 Tessalonicenses 5. Abre lá sua Bíblia. Em 1 Tessalonicenses 5, para que você possa compreender essa verdade relacionada a um conselho de Paulo para nós. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 20 em diante. Eu vou ler com você. Diz o seguinte. Não desprezeis as profecias. Examinai tudo. Retende o bem. Abstende-vos de todo o mal. O que é isso? Que experimenta aquele que crê e respeita os ensinos dos verdadeiros profetas? Apocalipse 22, 7. Vai no livro de Apocalipse. Apocalipse 22, verso 7. Diz o seguinte. Eis que cedo venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras desta profecia e das profecias deste livro. Diz que essa pessoa será bem-aventurada. É isso que a Bíblia diz. Diz que essa pessoa terá o coração cheio. Em 2 Cronicas, capítulo 20, verso 20, diz que essa pessoa estará segura e prosperará. Como é sério entender e saber o que Deus quer que entendamos quando chamam um profeta? Também é muito sério saber quando o profeta é verdadeiro e quando o profeta é falso? Hoje nós estudamos que para que entendamos claramente quem é o profeta verdadeiro, temos que ver que ele tem que estar de acordo com a Bíblia. Tem que estar de acordo com a lei e de acordo também com todos os profetas da Bíblia? Isso não é sério para você? Eu tenho algo sério para lhe contar. Há mais de 150 anos atrás, quando iniciou-se o tempo do fim, uma profetisa foi chamada entre nós. O nome dela era Ellen White. Você já ouviu falar dela? Uma mulher americana, uma menininha naquela ocasião, quando Deus a chamou para que, através de seus lábios, pudesse dar instruções para os seus filhos. Ela não teve estudos em universidades como a maior parte de nós. Pouco foi a escola. No entanto, o Senhor Deus usou seus lábios para escrever uma quantidade imensa de livros no mundo. E não somente isso, as mensagens que Deus deu a esta sua serva. Elas serviram para trazer muito vigor e poderem renovar a vida de várias pessoas. E todas as mensagens dessa serva do Senhor direcionavam a Santa Bíblia de Deus. Você consegue observar aqui nessa biblioteca? Dê uma olhadinha. Temos aqui vários livros que são desta profetisa. Eu gostaria de pegar um deles. Chama-se Primeiros Escritos. São os primeiros escritos dela. E eu gostaria de ler com você um pedacinho só para que você pudesse ver. Vamos ver juntos? Eu vou ler com você agora. É uma das primeiras visões que ela teve. Só para que você veja o tipo de linguagem, o tipo de sentimento que nos passa. Lembre-se, temos sempre que estar de acordo com a lei e com o resto dos profetas da Bíblia. Diz aqui, o amor de Deus por seu povo. Vi o terno amor que Deus tem por seu povo e é muito grande. Vi anjos com asas estendidas sobre os santos. Cada santo tinha um anjo da guarda. Se os santos choravam de desânimo ou estavam em perigo, os anjos que sempre os assistiam voavam rapidamente para cima a fim de levar as novas e os anjos na cidade cessavam de cantar. Então Jesus comissionava outro anjo para descer a fim de vir animá-los e vigiar sobre eles e procurar impedi-los de abandonar o caminho estreito. Mas se não davam atenção ao cuidado vigilante dos anjos e não queriam ser por eles consolados, antes continuavam-se a se desgarrar, os anjos pareciam ficar tristes e choravam. Ela tinha visões muito claras. As visões que ela teve, Deus a levou a vários lugares diferentes e mostrou a ela as coisas que estavam acontecendo e as que viriam a acontecer. Você sabia que Ellen White é uma das escritoras mais traduzidas no mundo todo? Ela foi traduzida assim para várias línguas porque foi do desejo de Deus que as pessoas conhecessem a respeito das visões que Deus gostaria que o povo tivesse. Explicou sobre saúde antes mesmo dos maiores conhecedores do assunto entenderem verdades que hoje são claras e são faladas para várias pessoas. Ela foi a primeira porque soube da boca do próprio Deus aquilo que devemos hoje entender a respeito da alimentação natural. Estudos a respeito de como educar os nossos filhos que hoje só os especialistas no assunto entendem. Ela já soube disso 150 anos atrás e de maneira clara e conclusiva quem segue ensinos que Deus dá tem uma melhor qualidade de vida. E é por isso que eu estou hoje explicando essa verdade para você para que você tenha condições de entender estas verdades o que é um verdadeiro profeta como ele se apresenta no nosso meio e que benefícios traz para a igreja e para o seu povo. Se você quiser receber alguma coisa a respeito disso nos procure além de lhe enviar uma bíblia podemos enviar também alguns livros a respeito de como Deus usou esta profetisa para nos falar nos últimos dias. Mas eu gostaria de lhe dizer algo também você sabia que Deus ainda não parou de comunicar-se com o seu povo? Deus quer comunicar-se com sua família com seus filhos com as pessoas que estão na sua casa é preciso que haja uma renovação de vida uma renovação de sua história é preciso que você se una ao povo de Deus é preciso que você busque a verdade clara da palavra do Senhor se una àqueles que guardam os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus e então você possa receber a graça e a benção de falar com Deus e eu tenho mais uma coisa para lhe dizer você sabia que se o Senhor Deus quiser Ele pode e Ele quer Ele deseja comunicar-se com seus filhos Ele pode falar ainda hoje com a sua casa com a sua família jamais Ele falará qualquer coisa contrária à Santa Bíblia o verdadeiro profeta nunca pode falar algo diferente do que Deus disse na palavra de Deus tem que ter um testemunho de vida que condiga que seja condizente às verdades da palavra santa que Deus abençoe você que encha você do poder do alto que comunique-se com sua família porque Deus deseja comunicar-se com seus filhos agora eu quero orar com você agora eu quero que Deus encha a sua família de muitas bênçãos que encha você do poder do alto que fortaleça você vamos orar misericordioso Deus e Pai que estás nos céus nós te agradecemos pelo dom de profecia nós te agradecemos pelo dom do Senhor Jesus Cristo Ele que nos manda o Espírito Santo que inspirou os profetas te agradecemos porque tu não nos deixaste nesses últimos dias sem conhecimento sem compreender e sozinhos e desamparados obrigada Senhor porque o Senhor pode nos usar e eu sei Senhor que o Senhor quer nos usar para falar ao resto do mundo abençoa essa pessoa que está em casa abençoa-nos a nós também em nome de Jesus que está no lugar santíssimo do santuário celestial amém Senhor até a próxima